Vou fazer leitura na palavra. A mesma escritura que nós lemos aqui na sexta-feira. Queremos ler de novo Malaquias 3, versos 6 apenas. Estamos meditando, estudando a mensagem. O Deus imutável trabalhando de maneira inesperada. Diz a escritura. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Israel, não sois consumidos. Vamos ler de novo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Israel, ou os filhos... Estou lendo de Israel, mas aqui está escrito Jacó, né? Alguma tradução diz Israel. Não sois consumidos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial. No nome do Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor abençoe agora a meditação na sua palavra. Que todos sejamos ajudados, Pai, nesta manhã, enquanto nos colocamos aqui para o serviço do Senhor. Que o Teu Espírito possa trazer a verificação da Tua Palavra, de maneira que sejamos todos ajudados. No nome do Senhor Jesus e para a glória do Teu nome, Pai, que nós colocamos nossas vidas aqui diante do Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Podem se assentar. A gente não sei se já foi falado nas cadeiras novas, não falou? É que nós compramos, preparamos as oito cadeiras, né? São oito. As outras estão guardadas, né? Então, é que colocar aqui no púlpito, então, apenas lembrando a igreja, né? Mudamos aqui. Esperamos um dia deste nós poder mudar todas aqui. Colocaram as cadeiras um pouco melhor, se é que vamos conseguir. Mas, devagar, nós vamos caminhando e as coisas voindo, né? É o seu lugar aqui, nós precisamos dessas coisas ainda, né? Nós vamos meditar nessa mensagem aqui. Mumbra lê esse versículo. Na verdade, ele lê a primeira parte do versículo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Isso é uma coisa que nós precisamos manter em mente. Saber que Deus, que um dia abençoou alguém, que se aproximou dele, ele a abençoará hoje de igual maneira. Eu estava conversando com um jovem, que está aí no esculto, né? Ali em Nova Petrópolis. E nunca tinha falado com ele, né? E ele disse, ele não sabe nada, eu sabia nada de Deus. E eu ver como Deus trabalha, né? Deus abençoa o irmão Paulo José. Veio sozinho. Deus abençoa ele lá em Gramado, veio estar conosco, né? Lembrando que temos culto no domingo que vem, né? Lá em Gramado, às cinco da tarde, né? Culto evangelístico. Então, falando com aquele jovem, ele disse que ele nem mesmo cria em Deus. Não sabia nada. Não foi ensinado na igreja, nada. Mas ele veio nos cultos algumas vezes. E teve uma experiência esses dias agora. Um sonho, né? Que um personagem se aproximou dele. E que... Ele não sabia nada, mas que supostamente seria Deus, né? Ele não sabia dizer, um anjo, Deus. E falou assim, você está em falta. Você precisa me adorar. E ele teve uma experiência que uma luz desceu do lado dele. Ele viu algumas pessoas da igreja ali. E que a luz desceu sobre eles e também desceu sobre ele. Só que um determinado momento a luz deixou ele. Ele estava sendo levado. Ele estava tão alegre. Estava sendo levado. Estava subindo. Aquela luz que arrodeou ele e estava levando ele. E ele, de repente, a luz saiu e os outros subiram e ele ficou, né? Então, veja bem. Um rapaz que não entende nada, né? Mais nada mesmo. Até nem acreditava em Deus, né? Começou aí nos cultos e Deus se revelou para ele. Então, espero que isso seja uma ajuda para ele, né? Para ele prosseguir. Então, o profeta diz, Deus, de alguma maneira, vai se manifestar naquela pessoa. Às vezes, a pessoa diz assim que foi apenas um sentimento. E não é. Era Deus falando com ela. Deus não precisa falar com você, com alguma pessoa, contigo, com falar com nós, com palavras pomposas, grandes expressões do vocabulário. Deus fala de uma maneira tão simples. E é Deus falando com a pessoa. E muitas vezes a pessoa resiste a Deus. E paga muito caro por resistir a Deus. Certamente você teve essa experiência. Eu tive a minha. Como vocês conhecem a minha história. Eu não tinha nada, vamos dizer assim, falando culturalmente, intelectualmente, para poder me aproximar de Deus. Nada. Lá no mato, nada. Mas Deus tratou comigo. E fui tratando, tratando de maneira que eu não pude resistir. Imagine você, eu, um adolescente, saí de casa com 15 anos e fui... A primeira coisa que um adolescente quer é conhecer o mundo. E foi isso que eu fui fazer também. Beber, fumar, fazer o que os meus outros jovens faziam. Ir para as festas, para os bailes. Mas Deus continuou falando. Continuou falando. Ao ponto que eu tive que tomar uma decisão. E o melhor que a gente faz é não resistir a Deus. Quando você sente que Deus está falando contigo, é você ceder a vontade de Deus. E se entregar a Ele. E permitir que Ele te conduza. Porque é muito duro. Como disse a voz da coluna de fogo que falou com o Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Dizendo, duro será para ti. Recalcitar contra os aguilhões. Quer dizer, lutar contra a ponta de faca. Dar murro em ponta de faca é muito terrível. Se machuca. É isso que acontece com as pessoas. Quando elas resistem a Deus. Elas se machucam demais. Elas realmente tem problemas seríssimos. E o profeta chega a dizer que se é um filho, é uma filha de Deus. Deus não vai nem deixar viver aqui. Pecando. Ele recolhe para casa. Nós estamos vivendo. Estamos vivendo o encerramento do tudo. O mundo está louco. O mundo está vivendo em loucura. Nós estamos vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra. Estava ouvindo um testemunho de um pastor ontem. Pastor da mensagem. Dizendo que uma... Agora, por exemplo, uma criança precisa ir para a escola com 4 anos. Tem que já ir para a escola. Escola infantil. E o menino, parece que tinha 4 ou 5 anos, foi para a escola. Chegou em casa depois de um tempo. Diz para a mãe. Mãe, eu descobri lá na escola que eu não sou menino, eu sou menina. E eu quero usar a roupa rosa agora. Eu sou menina. Então, veja bem. Foi ensinado na escola. Foi lá que foi isso que ele aprendeu na escola. Ele podia escolher. Se ele queria ser menino ou menina. É isso que está ensinando a ideologia de gênero. Quer dizer, totalmente... Não é contra a fé, não. É contra a ciência. Não existe nada científico que diga que só existe macho e fêmea. Não tem nada científico para isso. Mas há uma força demoníaca. Isso não são pessoas, vamos dizer assim, ignorantes. Não são pessoas formadas que estão introduzindo isso. Dentro das escolas. E é realmente um absurdo. E não é fácil. As pessoas estão se levantando. Está todo mundo falando. Mas a coisa não para. Você vai ver certos políticos, certos intelectuais. Eu ontem ainda estava escutando um debate de um evangélico com uma política lá que defende essas ideias. Não, isso é cultura. O que eles chamam de cultura é coisa que você não deve nem falar. Como diz a Bíblia, é pecado até falar. Até mencionar. As aberrações que eles dizem que é cultura. Como fizeram aí no Santander, como fizeram no museu aí. Certas coisas loucas. Absurdas. É um tempo de escape, se quem puder. Por isso o profeta Daniel disse. Aquele que se escapar naquele tempo será precioso, diante do Senhor. Se você conseguir escapar nesse tempo, você será precioso, diante do Senhor. Pelo outro lado, irmãos, nós estamos vivendo aquém do que Deus nos tem dado. Deus nos tem dado a sua voz nesse dia. Apocalipse 17, na voz do sétimo anjo, os mistérios são revelados. Malaquias 4, Elias vem e converte o coração dos filhos. Mateus 17, 11, Elias vem e restaura todas as coisas. E, às vezes, vivemos tão aquém. Eu estava vendo, escutando esse pastor ainda, convocando a igreja para a oração e jejum. Que Deus nos ajude, que possamos nos preocupar. Talvez uma hora dessa a gente fazer uma convocção também, por um tempo de oração e jejum. Mas não fazer de conta, não é? Não é jejumar e ir para a internet ou para a televisão, não. É jejumar e orar. Não é jejumar e assistir televisão, não. E estar na internet lá vendo bobagem, não. É jejumar e se consagrar para Deus. E orar. É um tempo de separação. Quando Deus está para fazer algo, não é? Precisa haver uma separação. Quando Israel estava para atravessar o Jordão e entrar na posse da herança, da promessa das nações, foi dito. Três dias de consagração, de separação total. Então, estão vivendo um tempo que precisamos, cada um, se preocupar com a sua vida. Porque não é suficiente nós sermos conhecedor da mensagem. Nós precisamos ter isto em nós. Nós lemos aqui, ontem, sexta-feira, que tem que aparecer essa igreja, não é? Nós lemos aqui, não é? Que essa igreja, ela tem que aparecer. Uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja santa, não é? E você não espera que será alguma teologia que vai fazer isto. Será a mensagem do sétimo anjo. Diz aqui, ó. Eu creio que virá uma igreja. Lemos aqui, no primeiro paráculo que nós lemos aqui na sexta-feira, o sete. Eu creio que virá uma igreja onde todas essas coisas acontecerão. Eu sei que seria a fome do coração de cada ministro entrar em uma igreja que estivesse cheia da presença de Deus. E todos em tal harmonia com o Espírito. Todos em tal harmonia com o Espírito. Isso deve nos lembrar de Atos dos Apóstolos. Diz que estavam todos unidos, unânimes, não apenas juntos. Uma coisa é estar juntos. Outra coisa é estar unânimes. No mesmo lugar e unânimes. Quando o Espírito Santo veio, é, se repartiu sobre cada um deles. Então, profeta diz que quando isso acontece, nem mesmo o pecado pode ficar ali dentro. Não há como o pecado permanecer ali. Mas, seguindo aqui, ele diz, você deve crer nisso. Aceitar isso. E, então, não recuar. Porque você vai ter todas as forças do inferno te pressionando para recuar. Todos os dias. Toda hora. Tem momento que você vai pensar que parece que as coisas não estão dando certo. Parece que você faz tudo, mas parece que não. Não digo tudo, mas você fez tudo que pôde. E parece que as coisas não estão funcionando. É a prova. É você passando de fase. É como você, é como o aluno que estuda o ano todo e no fim do ano, quando vai prestar provas, às vezes tem que fazer uma reciclagem depois. A coisa está difícil. Pois é ali que vai provar que você aprendeu. Não é durante o ano que você está todos os dias lá no banco da escola. É quando chega no final. É quando chega a prova que nós vamos dizer, saber se nós aprendemos realmente a lição. É diante das provas. Aleluia. Então, diz o profeta, segure-se nisto. Segure-se nisto. Amém? Firme-se nisto e diga, é isto. Chegou momentos que teve que haver decisões. Uma vez Josué disse para Israel, quando ele assumiu depois que Moisés tinha repartido, Josué disse, olha, vocês ainda estão pensando lá atrás no Egito? Vocês ainda estão pensando no alho do Egito? Nas comias do Egito? Vocês querem voltar? Vocês querem tomar outra decisão? Vocês querem, acho que vocês têm passado por meio das organizações por aí? Vocês fiquem pensando que o Baal ainda é Deus? Aqueles deuses falsos, aquelas denominações são o caminho? Vão para lá. Mas eu e a minha casa, disse, nós vamos servir o senhor. Ele tinha passado provas. Ele tinha passado junto com seu companheiro, Caleb, muitas provas e não tinham recuado. E agora tocava a ele orientar aquele povo e muitos deles rebeldes. Diz o profeta, Deus teve que segurar por 40 anos para que aqueles guerreiros viviam só brigando, discutindo, morressem todos. E tomou uma nova geração que nasceu no deserto e levou à terra. Aleluia! E a Bíblia diz que isso tudo é exemplo para nós, para aqueles que têm chegado ao fim dos séculos. Essa mensagem não é apenas mais uma igreja. Essa é a mensagem de Deus. Amém? É a voz de Deus para nós. Então ele diz segure-se nisto. Isso é verdade? segure-se nisto. Aleluia! Deus disse isto. Deus disse isto. Deus disse que Malaquias, que Elias restauraria todas as coisas e que converteria o coração dos filhos. Mombrana não se preocupou em fundar uma nova igreja. Mombrana pregou uma mensagem. e essa mensagem converte o coração dos filhos. Aleluia! Vê! Deus disse isto. Está concluído. Se Deus disse desta maneira, está consumado. não importa quanto tempo vai levar. Está determinado. Aleluia! Eu criei nisso há 40 e tantos anos e estou aqui caminhando. Não vim porque tinha uma igreja. Não, eu vim por causa de uma mensagem. Não vim por qualquer outra coisa. posição ministerial eu já tinha na denominação e tinha boas ofertas ainda com um jovem quase que dizendo simianalfabeto, o simianalfabeto mesmo. Mal sabia ler na época. Mas eu tinha uma boa posição na denominação. Tinha a confiança dos ministros que me conheciam. Eu larguei tudo por causa dessa mensagem como tem as testemunhas aqui dentro ainda. Ainda estamos aqui, né? Tomei posição por ela e aqui estamos. Aqui temos chegado. Nunca pensei que pudesse dar um passo fora dessa mensagem. Jamais! Aleluia! Vê! Então ele disse não importa quanto o tempo vai levar. Poderia não haver nenhuma molécula formada quando Deus falou haja, mas veio acontecer. Não havia nem nada, nenhuma molécula, mas veio acontecer porque Deus disse haja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é eterno. Ele não muda. então o profeta disse, ele falou e as coisas começaram surgir, começaram a acontecer e logo apareceu os planetas, o firmamento e ele foi dizendo, mas essa terra desordenada? Não! Sem forma? Vazia? Não! Então, Deus não faz nada para ficar vazio e desordenado. Deus não te chamou para ficar vazio e desordenado. Deus te chamou para te usar. Ele disse para a terra, produz a terra, faça aparecer árvores aí, venha árvores, e árvores boas, que dê frutos bons, que alimentem as pessoas, alimente a criação. Falou para a água, água, produza peixes aí. E ela produziu. Esse é o Deus que nós servimos, ele não muda. Amém! E diz ele, e aqui está uma promessa também, na qual podemos pensar se ele, aquele que disse isso tem feito, cada palavra acontecer, então ele terá uma igreja para aparecer diante dele. Você acha que Jesus veio aqui morrer para fazer um espetáculo? Para ser contado que houve uma vez um homem chamado Deus, Jesus Cristo, que morreu lá para ver que as pessoas tivessem pena dele? Não! ele morreu para resgatar a semente de Deus. E ele disse, se eu for levantado, todos atraírem a mim. Não é todo mundo, não, é toda a semente. Amém! Então, há uma igreja que vai comparecer diante dele sem culpa, sem mancha, e cabe a nós, irmão e irmã, realmente nos certificarmos que estamos certos com Deus e por isso haverá uma igreja. Cabe a nós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. nós queremos ser parte dessa igreja, então temos que nos posicionar com ela. Temos que seguir os passos do fundador dessa igreja, o Senhor Jesus Cristo. Ele fundou com seu sangue, com a sua vida. Amém! Aleluia! Ele disse, não importa o que haja aqui na Terra, estamos buscando uma cidade cujo o artífice, construtor é Deus. Amém! Não podemos nos dar o luxo de perdermos isto. Não, de jeito nenhum. Nada deve te prender. Ah, você vai ficar brigando porque nem duas crianças com um carrinho de plástico ali e um puxa para lá e puxa para cá e puxa para lá e puxa para cá. Enquanto há tantas coisas. Como eu disse que uma criança tinha umas moedas, uma moeda dentro de um vidro, uma criança, um menino, meteu a mão lá dentro, pegou a moeda e fechou e daí quando ele afinou a mão conseguiu entrar, mas depois com a mão fechada não saía. E ficou ali, e ficou ali, era um vaso e disse não, não abria a mão, filho, abre a mão, não, não abre a mão, não, e queria tirar a mão, mas ficou a moeda, não é? Já conhecia dinheiro, não é? E está ali lutando e agarrado e agarrado na moeda, não é? O pai pegou um punhado, filho, eu te dou aqui, eu estou uma mão cheia de moeda aqui, não precisa segurar essa aí. Aí ele começou a abrir a mãozinha, ele largou a moeda porque tinha um punhado lá fora, é o que Deus disse para nós, você está brigando por causa de uma moedinha? Larga isso. Larga isso. Se você vai olhar isso, fica olhando para trás, você não vai para frente. Jesus disse isso, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás vai sair fora do suco ali para, lavrar, não tem jeito, você tem que olhar para frente, o seu primo está para frente, o que para trás fica, ficou, ficou, como dizia o meu velho pai, acho que ele nem era tão velho, ele era bem mais novo do que eu quando partiu, agora já penso que ele nem era tão velho, mas vamos dizer assim, ele dizia, águas passadas toda não toca moinho, já viram esse ditado, os mais velhos, os mais novos, ele nem sabe o que é moinho, é que tudo era com moinho lá, moía o milho lá, moía tudo lá, o trigo, ele dizia, a água já passou, aquela não, vamos esperar que está vindo agora, essa que passou, passou, é um bom pensamento, enquanto você fica olhando para trás, você não segue o caminho, você tem que olhar para frente, o profeta disse, o problema das pessoas, que elas vão, vão ficando velhas, mudando um pouquinho o foco agora, elas vão envelhecendo, mas elas não querem, elas ficam olhando no retrovisor, o que elas eram lá, então, olhe para frente, o seu prêmio está na frente, a pessoa fica, que coisa, agora estou velho, estou velha, não sei o que, bem, está perto do novo então, está perto de chegar o novo, quanto mais velho vamos ficando, mais perto nós temos de nos renovar, estava vendo, tudo passa, a glória, a glória do ser humano, ela é passageira, você já pensou um homem como Pelé, por exemplo, Edson Aranto Nascimento, o rei, considerado no mundo o rei do futebol, rico, ele não só, não só no futebol, mas como empresário, como comercial dele, hoje está numa cadeia de rodas, hoje está numa cadeia de rodas, porque ele é da tua idade, não é irmão Enio? O irmão Enio nunca foi um atleta, está ali corte caminhando, ele está lá numa cadeia de rodas, então, mostra que nós vamos, nós passamos, e, eu estava escutando ontem, ainda, num programa na Gaúcha, estava dizendo, que ele, falando de, ter lugar acessível para as pessoas, ele já referiu ao Pelé, o Pelé, não poderia andar nas ruas da cidade, no maior lugar, porque ele depende de uma cadeia de rodas, pode ser a melhor que tenha, mas, tem que poder andar com a cadeia de rodas, não é? Mas, vai para um ponto que, já nada resolve, nem a cadeia de rodas resolve, não é? Então, veja quem é que é rico, veja qual é o rico agora, não é aquele que tem muito dinheiro no banco, não é aquele que é dono de vários prédios, isso e mais aquilo, não é? É aquele que tem Cristo, não é? É aquele que nasceu de novo, passou da morte para a vida, essa é a pessoa rica, porque essa riqueza, não vai se perder, não, essa durará para sempre, amém? Quando Jesus disse, se pedires alguma coisa, em meu nome, eu farei. Agora, pedir em nome dele, não é apenas dizer, eu posso dizer assim, olha, eu estou pedindo isso em nome do governador, mas alguém vai dizer, qual é a tua autorização? Olha, eu vou me pedir isso aqui, em nome do prefeito Daniel Guerra, quem é você para pedir em nome do prefeito? E quem somos nós para pedir em nome de Jesus? Significa que eu estou ligado a ele, que a mesma vida que estava nele, está em mim. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito e Cristo, esse não é dele. Isto é pedir em nome dele, é que você é um legítimo representante dele, você está documentado, você está autorizado a fazer isso em nome dele. É como você vai entrar em um país, como a gente, por exemplo, que eu vou seguidamente na Argentina, Paraguai, se o carro não está no nome, você tem que ter um documento assinado, firma, reconhecida e cartório, que o dono do carro te autorizou. te autorizou para que você possa entrar lá. Por exemplo, tem a cabineta no nome da igreja. Eu fiz um documento, até pedi para o advogado fazer, para sair bem certinho. Só que na hora de assinar, eu mesmo assinei, porque eu assino pela igreja. O importante é que está autorizado pela igreja para eu poder usar a caminhonete. se não, não entra. Você não está documentado. Então, isso é muito importante. Vocês conhecem bem a passagem naqueles filhos do sacerdote que foram dizer, em nome de Jesus. Expulsar o demônio. Não deu certo. E não dá certo ainda hoje. Agora, se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, dá certo. Porque ele comprou todas as coisas e todos os demônios obedecem a ele. Amém. Então, o profeta cita aqui Marcos 11, 22, onde Jesus disse isso. Que até se você disser a essa montanha, sai daqui, move-te, ela sai. porque o profeta disse é a deidade falando. Não é você. Agora, ele disse, agora, você simplesmente não pode dizer isso, sai daqui, montanha. Você tem que ter um motivo e um objetivo para isso. Deus não faz nada sem motivo ou objetivo. Deus não faz nada. Por exemplo, pessoas, muitas vezes, orando, ah, se eu pudesse ver um anjo aqui. Né? Pra quê? isso mostra que a pessoa é incrédula. Está orando com dúvida. Aqui é uma prova que Deus está com ela. Não, prova que Deus está contigo que você está crendo na palavra. É bem simples. É bem simples. É que você é crendo na palavra. Um dia eu disse aqui, alguém disse, ah, eu estava orando, um anjo apareceu lá e esteve lá comigo. uma brincadeira. Você vai dizer assim, e o que o anjo fez? Deixou uma mensagem? Os céus não se movem senão uma finalidade. Se um anjo aparece, tem uma finalidade. Quando ele apareceu para Maria, foi para dizer que ela seria usada como tabernáculo para trazer o corpo de Deus na terra. Como até em sonho ele apareceu para José para dizer, não faça isso que está pensando. Então, quando o anjo do Senhor desceu lá no santíssimo lugar e apareceu para Zacarias, foi para dizer que o profeta ia nascer no casal de velhos da sua esposa Isabel. Então, não é dessa maneira. As pessoas não têm temor. As pessoas não têm temor, realmente ficam nas minhas dúvidas quando se vê pessoas falando isso. Será que crê realmente na palavra? Será que entender alguma coisa? Não. O anjo esteve lá. Qual é a mensagem que ele deixou? Qual é a finalidade? Quando Isaías foi orar porque ele estava muito tranquilo, porque ele tinha todo o apoio, estava tudo bem. Às vezes nós pensamos que está tudo bem porque nós estamos tranquilos, nós temos apoio de todo mundo. Não. A coisa está tudo bem é quando tudo está contra ti e você resiste. não é quando está tudo bem, não. Para Isaías estava tudo bem porque ele era amigo do rei. Ele vivia à vontade. Mas, de repente, morreu o amigo dele. Deus tem que tirar o nosso tapete às vezes. Tirar o nosso apoio. Tem que tirar tudo ao seu redor e você se encontrar equilibrando em cima de uma corda e confiar que ele vai te segurar. Então, ele diz a Bíblia no ano que morreu o rei e os dias eu vi o senhor. Mas, quando ele viu o senhor, o que ele pensou? Eu vou morrer. O senhor apareceu e foi para me matar porque eu estou todo errado. Eu vivo no meio desse povo de lábios impuros. Eu estou igual eles também conversando bobagem por aí em vez de falar das coisas de Deus. Mas, daí o anjo disse porque tu confessou o teu pecado. Ó, passou uma brasa e queimou seus lábios. Agora, você está livre. Aí, começou o senhor a dizer nós precisamos de alguém que vá por nós. Os céus clamando por alguém aqui na terra. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Aí, ele se disse senhor, eu estou aqui eu posso ir. Mas, foi bom? Foi tudo fácil? Não. Foi picado depois. Por causa das suas próprias profecias que eram muito tremendas que uma virgem ia conceber. Ali, você encontra Isaías 6 ele tendo um encontro com Deus. Logo, Isaías 9 e 6 está dizendo que ia nascer um menino e que esse menino seria o Deus forte, seria o pai da eternidade. E as pessoas não entenderam nada. Talvez, a princípio, ficaram esperando. Quando? Vai ser a semana que vem? Vai ser o ano que vem? Quando? Ah, vamos matar esse homem está mentindo para nós. A profecia veio acontecer mais de 700 anos depois. Mas, então, a questão que você está certo com Deus é que você tem dentro de você o passaporte. Você tem dentro de ti essa garantia que pode se levantar um exército se levante o que for você sabe que Deus tem uma saída. Pode o riacho secar os corvos não trazer mais comida mas ele sabe que Deus tem uma provisão para ele. Vai orar e diz assim Senhor e agora? O Senhor disse, vai, vai andando aí. vai caminhando. Continua a jornada. Eu tenho lá uma mulher viúva para te alimentar mas quando chega na casa da viúva a viúva está morrendo de fome com o filho. Acho que Deus se enganou. Não é isso? Deus diz algo e vai lá e parece que dá tudo errado. Mas ele tinha a solução. A palavra. Falar a palavra para a viúva. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz ele para que que você quer mudar a montanha? Há um motivo para isso? Há um objetivo? Quando oramos precisamos saber qual o motivo? Qual o objetivo? O profeta disse você abençoa algo que Deus amaldiçoa? Você vai ter problema com Deus. Deus te deu a benção você quer botar a benção no lugar errado? Você quer abençoar um filho uma filha de indesordem? Ah, mas é meu filho. E que tal? E o filho do outro não é igual? Você quer abençoar um filho ele precisa se arrepender. Precisa entrar pelo caminho pelo mesmo canal. Oh, aleluia. Qual o motivo? Qual o objetivo de mudar aquela montanha? Ah, mas Deus disse se eu crer nele ele me salvaria a mim e a minha casa. O profeta disse é verdade. Só que a tua casa vai ter que crer também. Quando falam da tua casa não é as paredes, não é? é as que estão dentro daquela casa, não é? Casa sem gente é uma tapera, não é? Está falando disso mas eles vão ter que crer. Continue orando e se as coisas estão boas com eles quando começar a ficar ruim está começando a ficar bom. O profeta diz às vezes um rebelde Deus tem que pôr numa cama de barriga para cima sendo virado lá na cama por uma pessoa só para Deus falar com ele porque de outra maneira não pararia para escutar. Oh, aleluia! Isto é o que você tem que descobrir primeiro se é a vontade de Deus o que você está pedindo. É a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? então seu motivo e objetivo com a vontade de Deus então fale para aquilo. É o motivo? É o objetivo certo? É a vontade de Deus? Fale! Vai acontecer! E se posicione! Isto acontecerá! Sim! veja se você tiver as condições corretas vocês devem se lembrar também que quando Deus responde às vezes é de uma forma inesperada você nem esperava que fosse daquela maneira é o tema que ele está falando Deus imutável trabalhando de maneira inesperada quando Deus responde é de uma forma inesperada porque ele é imutável diz ele vamos pensar um pouquinho em Moisés Moisés descobriu que ele não era um egípcio que ele era um hebreu mas ele estava lá no meio do governo do poder ele não era apenas um egípcio ele era um herdeiro do trono esta é a questão poder renunciar privilégios por causa de Deus nós estamos em busca de privilégios não renuncie por ele Moisés mas tinha que fazer uma decisão ele podia dizer assim ó se eu chegar quando eu chegar ao trono vai ser fácil o Egito vai ser meu eu vou governar o Egito vou dar liberdade para o meu povo eu vou dizer eles podem ir para onde eles quiser mas não era maneira Deus não queria libertar o povo com o exército Deus queria libertar com a palavra então ele desproveu aquele homem de tudo despiu de tudo e tornou-se um escravo desceu e foi amassar barro com eles você não o conheceria se você visse ele uns dias antes com a roupa de príncipe do Egito depois você visse ele amassando barro você não ia acreditar mas ele sabia que ele era podia pensar assim ah eu tome a minha decisão hoje e as coisas já vão mudar então foi assim Deus deixa você passar provas o próprio povo não estava preparado para receber o mensageiro e ele foi vocês conhecem a passagem e lutou e tentou defender os seus irmãos tentou fazer da sua maneira não deu certo mas ele era um profeta mas não deu certo ele tinha que esperar o tempo de Deus estava vendo o irmão Brana dizendo que ele foi orar para uma criança que estava entre vida e morte os testemunhos você já deve ter lido mas ele tinha tinha que chegar um homem assim eu não lembro o detalhe mas com um chapéu uma mulher tinha que estar sentada em determinado lugar mas ele chegou porque Deus tinha mostrado a visão ele chegou lá e disse não essa criança vai ser curada só que depois que ele orou a criança ficou pior estava entre morre e não morre e a mãe desesperada e a criança no colo e chorando e ele ficou ali ficou ali ficou ali ficou ali ele disse mas nem que eu daí ele pediu perdão adeus senhor eu me adiantei eu tinha que esperar a hora do senhor eu não lembro quantas horas demorou mas foi muito tempo passou a noite passou aquela noite o irmão que estava com ele tinha que ir para casa para trabalhar e ele disse que na visão o irmão tinha que estar junto e ele disse e agora o irmão já está indo embora e foi e foi até que quando parece que não ia se cumprir as coisas se encaixaram aquela mulher chegou e o homem chegou e tudo deu certo estou falando por alto assim mas aí ele sabia o que ia acontecer a criança foi curada temos que esperar em Deus nós não temos que dar ordem para Deus nós temos que esperar em Deus o profeta disse que o problema que as vezes nós queremos fazer de Deus um menino de recado vai fazer isso faz aquilo aquilo lá e vai depressa Deus não vai fazer isso não Deus faz no seu tempo dentro do seu plano agora ele faz ele diz que aqueles três jovens Sadraque, Mesaque e Abelianego esperaram que Deus mandasse uma chuva durante a noite enquanto estava aquecendo o forno só que Deus não mandou no outro dia não tinha chuva não veio nada não aconteceu nada o profeta disse que os próprios anjos lá no céu estavam olhando para baixo para a Babilônia e dizendo senhor mas eles vão queimar os teus filhos único que ficaram de pé fiel deixa aquele anjo que trouxe o dilúvio disse assim o profeta chama o anjo do desgosto eu posso ir lá e encher a Babilônia de água eu sei que tu pode mas deixa deixa comigo esse trabalho é tão importante que eu mesmo vou fazer mas senhora senhora eles já estão indo para a fornalha deixa deixa comigo eles já estão acorrentados estão chegando perto senhor estão sentindo o calor do fogo deixa a Bíblia diz que o senhor é já ele não é daqui a pouquinho não na hora é já mas é no tempo dele não é o meu já é o dele e quando os jovens caíram dentro do forno ele estava junto ele entrou junto aleluia e depois de um tempo o profeta faz uma 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 ilustração o rei saiu lá foi tomar um cafezinho talvez saiu por lá tomar um suco alguma coisa foi descansar um pouco foi talvez alguma coisa depois voltou para ver se ainda tinha cinza daqueles desobedientes deu uma espiada e disse mas não foram três homens que vocês colocaram lá dentro foi mas tem quatro e ele disse como um pagão ele disse e um parece um deus e era o filho dos deus algo assim e eles estão felizes estão passeando lá dentro oh meu deus eu sou deus e não mudo aleluia glória e o nome do senhor jesus se o senhor é o meu deus a quem temerei por que ter medo caminho com ele e tudo dar certo os que estão no esconderijo do altíssimo descanso a sombra do onipotente amém parece que deu tudo errado com moisés de repente moisés teve que fugir e fugir para onde? para o deserto apenas com uma pequena vazia de água terminou a água quase morreu de sede até chegar lá no oásis onde encontrou aquela família que o senhor correu parece que tinha dado tudo errado ah mas podia pensar que tinha fracassado o plano mas não era o tempo apenas agora mostra que moisés era o que ele era mesmo porque ele não desistiu ele não foi adorar ídolos ele não foi mudar de pensamento a bíblia diz que ele cuidava do rebanho do seu sogro Getro e ia orar levava o rebanho para os pastos e ia orar e foi quantas semanas? quantos meses? ah foi 40 anos levava o rebanho para pastar e ele ia orar ia orar lembrando lembrando do povo dele que estava no Egito esperando que Deus mandasse alguém libertar o povo ele não esperava que fosse ele ele não tinha um conceito de sim eu não deu certo eu me enganei mas o senhor vai libertar o seu povo até que um dia lá estava aquele fogo naquela arbusto e não se consumia ver um fogo alguém podia ter de repente feito um fogo alguma coisa acontecida mas não é que não queimava a árvore e o Mombrand disse que Moisés era um cientista o homem mais sábio do Egito era um professor para os egípcios se aproximou e disse eu vou dar uma examinada nesse fogo aí que tipo de química que tem nessa árvore que não se consome e forma-se fogo mas quando ele chegou perto o fogo falou com ele o senhor disse não te aproximes tu estás em terra santa ele disse não é que a terra era santa era que o Deus santo estava ali diz ele não tem homem santo nem mulher santa mas tem um Deus santo que vem na vida deles e muda a vida deles tire as tuas sandálias ele estava firmado com a sandália do Egito ainda tira tua sandália Moisés diz a Bíblia que ele tirou a sandália e se prostrou não tinha nem coragem de levantar a cabeça então Deus começou a falar começou a dizer eu estou escutando o clamor do meu povo eu estou ouvindo o clamor deles eu ouço eles estão clamando você vê quando é que Deus responde quando as pessoas começam a clamar profeta diz como Deus vai mandar um mensageiro se as pessoas não estão clamando aleluia Moênio deve lembrar claro que lembra quando nós saíamos para ir pelos matos orar lá na denominação disseram que nós estávamos querendo levantar um profeta entre nós foi isso né lembra não mas o profeta se revelou para nós eu lembro que uma vez nós passamos no cegado da família ali na cegada da família poucas casas ainda terminava a cidade ali né e nós fomos orar lá onde está o cemitério parque agora é tudo um mato lá né lembra mas nós não queria fazer muito sacrifício nós compramos umas linguiças ali no parente ali do irmão ele é zero primos ali né medeiros né compramos umas linguiças ali compramos os pãos lembra não lembra você não lembra umas bananas eu estou lembrando dessa vez né era um domingo de manhã se eu não me engano e fomos lá orar e oramos e oramos parece que não acontecia nada mas Deus estava trabalhando logo a mensagem se clareou mas não foi assim aquela coisa né demorou coisa foi demorada mas estamos aqui mas você precisa ser persistente você não pode assustar do primeiro primeiro pássaro que voa né você tem que seguir o caminho Deus falando dizendo eu estou escutando o clamor do meu povo e eu estou vendo os açoites com que os capatazes egípcios batem neles eu estou vendo o sofrimento deles e Moisés eu desci amém isso é bom né eu desci para livrá-los e Moisés está bom o senhor está fazendo algo só que Deus não faz algo se ele não tem alguém para usar Deus tem que ter alguém que ele possa ter nas suas mãos eu desci Moisés e eu vou livrá-los da mão dos egípcios eu vou conduzi-lo para uma terra que mana leite e mel mas de repente Deus disse eu estou te enviando Moisés lá para libertar o povo aqui deu um susto nele ele era um senhor como disse alguém um jovem antigo já né de 80 anos de idade subia as montanhas mas com um pedaço de pau se escorando na casa pedra Deus disse eu estou te enviando agora Moisés senhor não dá agora não dá eu já não sei nem falar direito eu não estou mais adaptado já é outro povo já é outra geração não conheço mais ninguém lá não dá já é outro faraó não tem jeito afinal que não fosse outro faraó mas ele afinal não dá senhor não dá era o outro na verdade o velho tinha morrido estava o que substituiu a Moisés que seria estava no lugar de Moisés ele disse mas eu vou contigo Moisés eu serei com a tua boca tu não precisa nem falar com eles tu fala para o teu irmão Arão ele fala bem tu é meio gago meio dificultoso não tem importância mas eu falo contigo coloco em ti as minhas palavras tu fala para Arão e Arão fala para o faraó mas ele disse se o senhor não for eu não irei não eu vou contigo eu estarei contigo esse é o nosso Deus amém aleluia então vemos como as testemunhas de Hebreus 11 muitos lugares da Bíblia que os heróis da fé são aqueles que ficaram com a promessa de Deus eles ficaram com a promessa não é que eles ficaram só com as bênçãos quando elas vinham muitos que gostam de bênçãos todo mundo gosta mas os heróis da fé ficaram com a promessa simplesmente fique bem ali não importa o que alguém mais diga Deus concederá isto a você no seu próprio tempo isso é no tempo de Deus ele concederá isto aleluia louvado seja o nome do senhor Jesus Moisés desceu então ele estava no Egito desceu ao Egito diz o profeta quando ele nasceu seus pais viram que ele era uma criança diferente mas no meio de tanta dificuldade vocês conhecem essa passagem tiveram que jogá-lo no rio Nilo no meio dos crocodilos crendo que Deus guardaria às vezes você precisa abrir mão de algo você precisa soltá-lo você não pode segurar é como quando a irmã Rebeca estava fazendo amizade com aquela jovem que tocava rock and roll ia lá para a casa dela tocar no piano rock aquela música que mais o irmão Brana tinha odiado condenado que veio do inferno e o irmão Brana e a irmã Merda dizia não vai lutando e ela ia e desobedecia então o irmão Brana foi orar e Deus disse para ele solte-a Deus disse para ele se ela tivesse morrido o que você faria? bem eu encomendaria seu corpo o senhor entregaria então faça isso entregue a mim aí a maior luta foi ele convencer a irmã Merda a tirar as mãos não é sempre que se faz nesse caso não é não é um caso sempre igual mas ali a irmã Merda disse não, mas é minha filha eu não vou deixar ela sair com essas companhias e tal Deus disse para entregar a ele então ela concordou e ela se aprontou e disse mãe já estou indo você sabe já estou indo a irmã Merda tinha entendido a mensagem disse sim filha quando você voltar eu terei a janta pronta a janta estará pronta ela estranhou a mãe a mãe brigava e não deixava e não que ela rodeou e deu volta e não foi e nunca mais foi mudou e depois falou para as irmãs da igreja dizendo eu tinha sido fui terrível com meus pais mas Deus me mudou porque eles entregaram a Deus aleluia louvado seja o nome do senhor diz o irmão Brando Moisés tinha tido uma boa professora foi a sua própria mãe que o ensinou mas aquilo não foi suficiente ele teve que encontrar com aquele Deus que a mãe falou para ele só com o ensinamento da mãe não foi suficiente ele não tinha tido a experiência com Deus aleluia veja diz o profeta Moisés você é meu filho ela disse você é meu filho você nasceu com um propósito Moisés Deus te usará algum dia para libertar Israel ele cria naquilo mas teve que chegar o momento que ele teve que ter a unção o profeta diz uma coisa é você ter o chamado entendimento outra coisa é ter a unção para isto depois da morte da sua própria mãe então eu suponho que Moisés se tornou um grande ele seria o próximo governador o próximo faraó ele era o herdeiro do trono então um sentimento às vezes por algo mesmo que soframos temos que agir da maneira de Deus você viu ah mas eu tenho que sofrer é nem que soframos mas temos que agir da maneira de Deus para fazer o trabalho corretamente eu creio que Deus tem misericórdia de todos os famintos e de todos que sofrem temos toda a classe de organizações para alimentar os famintos e coisas quer dizer você olha às vezes e diz meu Deus se eu pudesse pessoas com fome tanto o profeta diz nós temos as organizações fazendo isto você gostaria de ter uma casa de recuperação de drogados que coisa boa mas você tem algo mais você está pregando a palavra está cheio de casas de recuperação para recuperar drogados porque recuperar drogados não significa que eles vão se converter eu creio que esta é uma coisa maravilhosa mas ainda assim o verdadeiro trabalho é o evangelho casa de recuperação mas isso tudo bem é maravilhoso coisa bonita ver as pessoas trabalhando mas para recuperar mesmo é a palavra este é o verdadeiro trabalho é o evangelho levar o evangelho às pessoas amém agora a coisa estranha é que com o chamado de Deus em sua vida eu imagino que Moisés nunca seria capaz de fugir disso nunca seria capaz ele repete o irmão Brana coloca isso aqui de uma maneira numa comparação com o chamado ao ministério o profeta diz ele fala isso na mensagem conduta ou a doutrina ele disse jamais alguém que tenha um chamado de Deus poderá fugir diz o profeta e pode haver pessoas aqui pode haver pessoas aqui que durante a sua vida em algum lugar você sentiu um chamado na sua vida e simplesmente nunca prestou atenção aquilo você será um miserável enquanto viver assim no sentido geral tanto o ministério como o chamado primeiramente claro para ser um cristão até que preste atenção a isto na sua vida você vai ser um miserável precisa ouvir o chamado de Deus falando mais propriamente sobre o chamado ao ministério eu lembro como vocês conhecem eu cheguei em Caxias como disse um jovem sem estudo mal estava conseguia ler um pouquinho com dificuldade mas tratei digo eu tenho que aprender porque tudo que eu sabia é pegar uma foice um machado uma motosserra um arado é o que eu sabia e aqui não tinha nada ainda que eu achei uma motosserra depois para cortar para cortar o mato que passou para mim mas eu tive que aprender algo fui para a escola e eu fui tentar aprender uma profissão e lutei mas cada dia algo pulsava dentro de mim e eu lembro e eu lembro quando eu trabalhava na Marco Polo eu trabalhei uns meses apenas logo depois que tinha casado morava no Panassolo eu ia a pé dali até porque não tinha onge e eu também não tinha carro e se o morro ali a Marco Polo lá do Pranauto mas eu ia pensando o que eu poderia fazer para levar as pessoas a conhecer essa mensagem eu saia da firma pensando na hora da merenda lá eu dava acho que 10 ou 15 minutos não sei de tarde tinha o horário da merenda eu saia para a rua assim e ficava olhando para os céus parece que eu estava um pássaro preso numa ganhola saia lá soldando trabalhando ela trabalhava com soldador mas eu comecei a fazer plano vou trabalhar aqui um tempo vou fazer um acordo com a firma aqui ver se me bota para a rua pega uma indenização vou trabalhar de vendedor comprar alguma coisa para vender para que eu possa pegar um pouco de folheto e distribuir o pensamento que eu tinha mas logo depois meu sogro fui trabalhar na firma do meu sogro já tinha mais liberdade então eu pedia uma licença às vezes saia sem licença também não exatamente eu combinava com ele mas eu ia já comecei a fazer viagem e tudo trabalhando e depois não deu chegou o momento que eu disse tenho que largar tudo aí foi quando eu fui a Porto Alegre mas é algo está dentro de você o profeta disse é como uma casa de madeira seca num dia de sol quente com o vento pegando fogo ninguém consegue parar se você tem um chamado de alguma maneira você vai ter que fazer aquilo mas você tem que seguir o tempo de Deus eu lembro que antes disso no início quando me converti logo eu estava lá pregando lá no Ioro Verde no município de Cambará e reuni pessoas de todo lado cada vez que o pastor vinha lá tinha um monte para batizar e as pessoas queriam que eu ficasse ali mas o pastor disse que não eu obedici o pastor porque realmente não era a vontade de Deus como não era a vontade de Deus eu fiquei em Porto Alegre estava indo tão bem mas eu tinha que vir para Caxias porque quando foi para vir foi Caxias que Deus me mostrou eu lutei por um ano para não vir para Caxias fechou-se todas as portas eu tive que vir para Caxias e aqui a mensagem clareou para mim o irmão Enio lembra minha esposa que durante os dois anos que eu tinha em Porto Alegre a igrejinha ficou paradinha aqui tinha o que? uma meia dúzia? é, por aí o irmão Lauro o irmão Enio a irmã Ana com Caxias a irmã Flora que eu batizei quando fui para lá eu não lembro os nomes deles ainda o irmão Militino e a esposa que lá de vez em quando eles vinham no culto eu talvez tivesse uns 10 mas ficou naquilo ali parou mas lembra depois que a gente voltou para cá? ah, o irmão Mário mas depois ele foi embora para o livramento de novo naquele tempo ele estava aqui ainda então mas depois que começamos o trabalho em 80 que eu voltei para cá e dentro de um ano eu já tinha uns 30 né e fomos lá para o porãozinho do irmão Eliezer lá do irmão lembra do porão lá fizemos lá do irmão Lauro e o irmão Eliezer era bem pequenininho naquele tempo não era tão pequeno já estava já estava grandinho já era moço então logo não cabia mais talvez ele não lembra mas ele lembra que teve um sonho que a igreja tinha crescido não vai lembrar do sonho mas eu lembro teve um sonho que a igreja estava toda a frente ali da casa de vocês ali estava tudo cheio ali do Santo Antônio estava tudo cheio que não tinha onde botar não cabia se botasse lá ia encher a rua vai lá tu me contou esses sonhos eu esqueci mas eu não esqueci foi um sonho espiritual aquilo né que tinha aumentado a igreja que não cabia no porão lá né que estava né que realmente tinha estava toda a rua ali estava cheio de gente né então é Deus movendo eu até me me dá um arrepio em pensar nisso você as vezes quando está acontecendo parece que é uma coisa natural que está acontecendo mas é Deus movendo e você tem que seguir a direção de Deus você tem que ser sensível a vontade de Deus aleluia então ele segue dizendo é é deixa eu ver um dia que eu parei agora é depois de de seu nós descobrimos que depois de ele deu conta se deu conta que era que era um fracassado em suas próprias obras falando de Moisés o grande profeta mas ele era um fracassado porque ele tentou fazer as coisas da maneira dele porque ele era um homem inteligente um homem militar ele se deu conta que era um fracassado então ele fugiu da sua própria obrigação e foi para o deserto e ficou lá por 40 anos ele teve lá uma esposa filhos mas chegou o momento que ele teve que regressar era o tempo de Deus agora amém a coisa estranha é que com o chamado de Deus em sua vida eu imagino que Moisés nunca seria capaz de fugir disso vê veja bem é sua vida simplesmente nunca prestou você sentiu um chamado em sua vida e simplesmente nunca prestou atenção aquilo você será um miserável enquanto viver assim até que preste atenção a sua vida amém você nunca nunca estará satisfeito até que façam o que Deus determina vejam porque vocês foram feitos para fazê-lo e agora vocês devem fazer com que isto seja a primeira coisa em suas vidas não é não é se sobrar não é se sobrar a primeira coisa colocar Deus primeiro vê ele pode fazer isso no seu tempo inesperado bem você pode dizer eu tenho trabalhado tão duro eu estou um pouco cansado eu não tenho me sentido bem por três ou quatro dias esta pode ser uma boa hora você nunca sabe quando isto vai acontecer quantas vezes eu poderia parar por dias e contar experiência de quando eu vou aos bosques buscar o senhor os espinhos me arranham os pássaros me aborrecem os mosquitos me picam é simplesmente quando Deus está prestes a fazer algo surge tanto problema é porque Deus está prestes a fazer algo você nota que as vezes as pessoas se desesperam e só vê o problema não fique contente Deus está a ponto de fazer algo amém então justamente quando parece que tudo inesperado então Deus aparece na hora mais imprópria mais inesperada Deus aparece amém agora olhem para Moisés agora este grande e velho pastor de ovelhas ele já tinha 80 anos ele tinha 40 antes que tomasse sua posição por Deus e então ele apacentava ovelhas ali e penso que ele ficou 40 anos no deserto vê pense você e ali estava ele não na igreja ele estava sob um monte oreb e Deus não desceu através de um sermão mas em uma sarça ardente em uma hora inesperada em um lugar inesperado e de uma maneira inesperada ora ele pensou que Deus o encontraria lá com sua vara em sua mão ou espada ou o que quer que ele tenha usado para matar um egípcio mas não foi ali não foi quando ele matou o egípcio que Deus se manifestou mas Deus o encontrou na mesma igreja o melhor Deus o encontrou nem na mesma igreja mas sob a montanha Deus não se encontrou com ele nos hinos mas numa sarça ardente e não quando ele era um jovem mas quando ele era um ancião Deus Deus o chamou depois que ele tinha oitenta anos pense nisso então às vezes pensamos que porque estamos com trinta ou cinquenta quarenta ou que você tenha você nunca está velho demais para Deus você tem uma alma dentro de você que tem que viver para sempre então apenas lembre-se é sempre dessa forma um Deus imutável em um tempo inesperado de uma maneira inesperada em lugares inesperados vamos pensar um pouquinho em Jacó Jacó estava correndo ele foi pego entre dois fogos ele estava indo para casa Labão seu sogro atrás dele vindo em direção porque ele tinha logrado sogro veja uma pessoa fora da vontade de Deus passa por problemas ele queria ganhar dinheiro de todo jeito queria ficar rico de todo jeito e agora o irmão estava inimigo dele o sogro estava inimigo dele e ele tinha que regressar para sua terra aleluia sua esposa tinha roubado os deuses do seu pai carregando os ídolos do seu pai Labão então ele se dá conta que Isaú está vindo em direção a ele atrás dele seu irmão a quem ele tinha trapaceado você faz coisas e elas vão te encontrar lá na frente amém e aqui vem Labão atrás dele Isaú está nessa outra direção mas Jacó cruzou o pequeno córrego entrou em desespero então já não tinha para onde fugir isso é para nós lembrar que Deus nos coloca em certas situações para nós tomar decisões você foge vai aqui vai ali de repente tem que regressar como diz aquele velho ditado ninguém diga dessa água eu não vou beber você vai vai mas aquela é que a água é boa é lá que eu tenho que voltar então pela primeira vez em sua vida ele se agarrou em algo que era real um homem chamado por Deus destinado para levantar um povo entretanto pela primeira vez tinha muitos testemunhos quando ele dormiu lá no deserto com a pedra para o travesseiro aquela escada que tocava nos céus anjos descendo e sumindo mas nada disso mudou sua vida precisou de um momento inesperado foi capaz de segurar-se até que veio a bênção então esta seria uma grande lição para todos nós quando vocês uma vez agarram algo real segure-se nisto não solte disse Paulo examine tudo e retenha o que é bom segure não solte não importa quantas vezes o sol passe ou que aconteça quantas dores de fome venha ou o que for firme-se nisso até que recebam sua benção até que vocês tenham a promessa daquilo fique firmes ele colocou sua esposa e todos distantes dele e se separou e manteve-se firme porque foi pego entre dois fogos e Deus o encontrou de uma forma inesperada em um tempo inesperado em um lugar inesperado foi ali onde Deus o encontrou amém Isaías o profeta um jovem companheiro se apoiou bem no braço do rei nós falamos isso antes mas chegou o momento que tudo foi tirado o rei foi tirado ele já viu que as outras pessoas já não eram como o seu amigo e ele foi orar então você sabia que há pessoas que só buscam a Deus porque tem problema se não tivesse problemas você queria viver como diz a expressão gauchesca com a botina frouxa boa sombra água fresca uma boa rede tem balando que beleza então então a rede cai a água seca a botina se gasta aí tem que buscar a Deus como conta aquela passagem já falamos que havia uma família muito pobre mas pobre mesmo e eles tinham só uma vaquinha então uma vaquinha quando tinha leite tinha comida e como eu me criei também tinha uma vaquinha devil que foi a nossa segunda mãe ela criou nós ela criou-se com nós eu lembro que ela era pequena ela também era novilha depois ela criou-se viu vaca e depois eu saí de lá e ela ainda ficou depois morreu lá meu pai deixou ela morrer mas então lembrando dessa vaquinha nós tínhamos mais do que uma vaquinha então chegou um homem lá e ele disse como é que vocês vivem aqui tinha terra mas não plantavam só viviam dava o passo para a vaquinha ali comiam leite como é que vocês vivem leite da vaquinha aqui quando tem leite a gente vive mais ou menos aí o homem tinha um perau lá empurrou a vaquinha que estava visitando derrubou a vaquinha a vaquinha morreu e foi embora passado um ano voltou lá de novo um ano um ano e pouco voltou lá estava tudo melhor tinha plantação tinha mais criação por quê? o que mudou aqui quando eu vinha aqui não tinha nada de plantação pois é nós tínhamos aquela vaquinha mas sabe a vaquinha caiu ali morreu nós tínhamos que fazer outra coisa então então às vezes a vaquinha morre tem que morrer a vaquinha para fazer outra coisa para buscar a Deus então Jacó com tudo ele tinha ficado rico mas ele tinha a morte estava vindo para ele é assim que acontece às vezes quando pensamos que estamos bem é quando a morte está chegando o profeta disse você acha que agora está tudo bem você tem resolveu tudo está bem tem bem financeiramente tem tudo aí chegou o fim da vida e como está do outro lado foi a coisa que mais me chamou a atenção quando eu aceitei Jesus eu estava ainda aprendendo a ler e eu consegui um livro do Joá Caetano era um evangelista na época ele vive até hoje ainda acho que bem velho já consegui um livro que dizia arrebatando-os do fogo que coisa né então eu falava algo aonde você passará a eternidade e aquilo eu lia dificuldade eu lia de novo e voltava a ler de novo porque aquilo me tocava eu chorava porque eu estava pensando eu estava salvo eu tinha aceitado Jesus mas eu pensava em outros eu queria ver outros eu já não pensava outra coisa eu tinha que falar para outros pensando na vida das pessoas que elas estavam perdidas que elas iam para o inferno que as iam se perder e você quer que todos sejam salvos e sabe que nem todos vão ser salvos mas você tem que falar para todos porque você não sabe quem é que vai ser salvo é como o irmão Paulo José faz lá em Nova Petró vai lá faz o culto não vai nem o visitante quando vai uns lá quando eu volto mas os irmãos vão né os irmãos novos que estão lá tem um grupo lá bom, está cheio lá mas é assim que se faz se nós parássemos aqui desistisse aqui em Caxias não, mas a gente continuou batalhando estamos aqui aleluia então veja ele foi pego diz o profeta entre um aperto então ele não tinha outra saída ele tinha que ir a Deus agora ele tinha que buscar a Deus então ele disse e ele pensou descerei e farei as minhas orações me levantarei falando de Isaías irei adiante porque o povo acredita que eu sou um bom pregador ou um pastor ou o que for mas ele foi pego ali não foi dessa maneira que o profeta está dizendo não somente foi pego nesta condição com a visão mas ele foi pego com os lábios impuros na sua na sua casa na casa de Deus do Deus vivo e oh irmão isso se isto vasculhasse através dessa cidade e ver isto haveria alguns mais chamados clamando melhor alguns mais clamando ai de mim ai de mim com esses lábios impuros escutando piadas e coisas oh jovens hebreus veja eles foram pegos em uma situação bem difícil também eles foram pegos em um lugar inesperado onde eles encontraram Deus aonde? dentro da fornalha eles esperavam Deus enquanto eles oravam de noite não veio em tudo e Deus não apareceu mas lá dentro da fornalha pois Deus veio a eles em uma fornalha ardente num tempo inesperado de uma maneira inesperada mas Deus é imutável o Deus imutável ele faz coisa dessa forma em lugar inesperado tempo inesperado e assim por diante amém louvado seja o nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ajude com essas coisas que isso possa falar conosco um pouquinho que isso possa isso não é contar história essas coisas que lemos aqui é ensinamento para nós isto é o que acontece diariamente conosco fazemos nossos planos não dá certo as portas se fecham então porque não é ali devemos Senhor onde é que está a tua porta onde é que está o lugar o que o Senhor quer de mim e ele vai te guiar ele não vai te abandonar pode ter certeza ele é Deus e não muda ele ouve o clamor ele ouve um coração quebrantado sincero que clama a ele que simplesmente não deixa simplesmente quando sobra um tempinho não coloca Deus em primeiro lugar você sabe porque fracassamos porque nós fazemos nossos projetos e deixamos Deus lá de fora ah se eu se eu tiver uma profissão se eu for um bom profissional se eu fizer uma faculdade e depois batemos com a cara na porta a coisa não funciona porque deixamos Deus fora pensamos que Deus vai assinar embaixo de nossos projetos não já está assinado o projeto dele eu preciso pegar o projeto dele não o meu projeto o dele aleluia e somos tão cabeçudos como diz o espanhol não tão tercos teimosos e precisamos apanhar bastante para depois entender que precisamos colocar Deus primeiro aleluia que Deus nos ajude Deus nos ajude nesta manhã Deus ajude a você que está aí na internet que tem levado a vida frouxa simplesmente eu creio na mensagem mas cadê os frutos cadê o resultado cadê a mudança de vida cadê o coração convertido por essa mensagem oh meu Deus vivendo a margem do rapto oh aleluia vamos nos colocar de pé gostaria de cantar esse hymn 220 divino companheiro no caminho que possamos caminhar com ele mas ver que ele está conosco aqueles dois discípulos caminharam o dia todo horas e horas e não se deram conta quem é que estava caminhando com eles oh aleluia e vindo companheiro no caminho sua presença sinto logo ao transitar e tu disse paz de toda sombra já tenho luz a luz bendita do amor fica já se faz tarde tens meu coração para pousar faz em mim morar da permanente fica fica senhor fica senhor meu salvador a sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar não 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 me deixe só no caminho ajuda-me 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 até chegar se aproxima Para pousar Faz em mim morar Na permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Até chegar Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morar Na permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Que Deus nos ajude Que possamos Saber Que a sombra Da noite está chegando O mundo político Religioso, social Tudo está podre O mundo se tornou-se uma Sodoma e Gomorra Mas Deus ainda tem O seu semente de Abraão Aqui E depois que essa semente de Abraão Subir ainda vai ficar os Lós por aqui Que também são salvos Mas você não precisa ser um Lós Você pode ser uma semente de Abraão Se você segue as pisadas dele Você pode dizer nessa manhã Senhor, o Senhor tem um lugar para pousar É o meu coração Esse é o lugar De Deus É o coração humano Você pode renunciar Seus próprios pensamentos Você pode renunciar Seus próprios planos Você pode pedir perdão Pelas palavras tolas Que tem falado Como Isaías Disse Senhor Limpa meus lábios Ele nem disse limpa Ele disse Senhor Eu estou condenado Eu vivo no meio de um povo De lábios impuros Eu também sou de impuros lábios Faço igual eles Mas o Senhor viu Que ele estava arrependido O Senhor precisa ver Que você está arrependido Que você não quer esse tipo de vida Falo para a igreja que está aqui Falo para aqueles que estão na internet Que o Senhor os ajude Que o Senhor manifeste graça Que ele possa ser aquele martelo Que esmiúça Pedra Quebra a rocha Quebra esse coração endurecido E dá nova vida Transforma Vamos orar Se você quer se lembrar Na oração Levante sua mão Se é que você tem força Pela lei da gravidade Seus braços ficam caídos para baixo Você tem que dar uma ordem Dizer Senhor Eu ainda posso levantar minhas mãos Eu ainda posso me render Dizer eu me rendo Senhor Eu me renuncio Eu renuncio meus pensamentos Eu renuncio minha vida Eu renuncio meus planos Eu aceito o teu plano Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aleluia Não espere a morte Está subindo Pelos seus dedos Você pode fazer isto agora Que você possa aclamar Para que Deus ouça Como ele ouviu o clamor Dos hebreus no Egito Ele disse eu ouço o clamor Que Deus possa dizer Eu ouço o clamor Daquela igreja ali no Tijuca Eu ouço um povo Clamando ali Eu ouço aquele meu filho Aquela minha filha Clamando Fazendo renúncia Entregando sua vida Oh Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Oremos ao Senhor Clame a Ele Ele ouve o teu clamor Ele contempla a tua necessidade Não desista Ele faz coisas inesperadas Em horas inesperadas Aleluia Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Clame a Ele Estou esperando que você Clame ao Senhor Aleluia 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 Senhor Deus Em misericórdia de nós, Senhor Oh, Pai Celestial Oh, Senhor Jesus Oh, grande Deus Pai de misericórdia e bondade Pai Santo Contempla-nos aqui, Senhor O Senhor tem enviado Sua voz Seu anjo, seu mensageiro A palavra do Senhor de seu trono para nós Não deixe menosprezar isto, Pai Que tenhamos reverência e temor Que amemos essa mensagem E nos entregamos a Ele completamente É o Senhor Oh, em nome de Jesus Estende a Tua mão de misericórdia Tem misericórdia de nossos parentes Nossos familiares Veja com eles, Pai Em misericórdia de nossos jovens, Senhor Em nossos filhos Salva-os, batiza com o Espírito Santo Ale sou uma experiência contigo, Pai Oh, soberano Deus Deus de misericórdia Oh, misericórdia Oh, misericórdia Senhor Deus Oh, misericórdia, Senhor Aleluia Aleluia Louvado seja Teu nome, Senhor Jesus Senhor Oro pela minha irmã, meu cunhado Meu irmão, minha cunhada Meus sobrinhos Os coloco diante de Ti Suplico a favor deles, Pai Em misericórdia da vida deles, Senhor Deus Em misericórdia daqueles que estão desviados, Senhor Estende Tua mão de graça Enquanto há tempo, Senhor Em nome do Senhor Jesus Oh, salvador amado Que envia Teu poder de graça Poder de transformação Vivifique essa igreja, Senhor Por Teu poder, Pai Oh, em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Estão entregues nas Tuas mãos, Pai Em nome do Senhor Jesus Oh, aleluia 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 Deus é de glória, Senhor A terra da Senhor Conta com ela Manifesta a tua graça, Senhor Pelo teu poder, Senhor Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Amém Obrigado, Senhor Obrigado por sua misericórdia, Pai Obrigado pelo seu socorro Por sua graça infinita, Pai Em nome do Senhor Jesus Nós te louvamos Te adoramos Te agradecemos pela tua infinita graça, Pai Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus